Olá, tudo bem? Hoje não vai ser, vamos falar sobre o desenho australiano. Sente, toalha, vocês acham, tá? Não deixei, não dei nada. Agora, se não cai, tem, né? Este desenho australiano tem alguma coisa, tá? Hoje, se acredita nas lendas dos tuentes, ela tem, tá? Esta lenda tem a lenda dos tuentes, tá? Hoje, essa versão trabalha de coada de banho, sim, ela tem. Tem uma parte que tem coada de banho, tá? A pessoa aí, o coada aí, se chama a base do cubo, para andar na piscina. E andar, ah, isso é o papo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.